Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo eu recriando uma arte antiga minha. Eu fiz aquele desenho lindo ali da esquerda, que realmente é uma obra-prima, eu sei. Não precisa dizer nada aí nos comentários sobre o quão belíssimo esse Vegeta de 2002 é. Você pode ver ali que ele tem até três cotovelos. Ele tem dois cotovelos, três dobras no braço. É incrível esse Vegeta que eu fiz no Paint em 2002 no Windows XP ou 95. É incrível. Então eu decidi recriar esse Vegeta, já que a gente está nesse clima de Dragon Ball. Eu fiz um Goku, tem aquele Majin Buu também que eu refiz de 15 anos atrás. E agora aí eu pensei nesse Vegeta, que é o Majin Vegeta. E a roupa está errada, né? O Majin Vegeta tinha ali aquela roupinha regata. Eu busquei algumas referências do anime, da época mesmo. Peguei algumas fotos ali, peguei algumas ideias e recriei a pose. Tentei ser o mais fiel que eu consegui ali, aquela postura antiga que eu tinha feito. Tentei manter isso e eu fui aí recriar esta cena de Dragon Ball. Eu queria fazer um pouquinho mais daquela influência das pedras e do cenário de Dragon Ball. E eu acabo reduzindo um pouquinho isso lá pra frente. Mas eu realmente gastei muito tempo fazendo esses pedregulhos aí na frente. Porque Dragon Ball sem pedra não é Dragon Ball, ué? E eu até gastei um tempinho aí, mas depois eu acabo indo e voltando muitas vezes nessas pedras. E eu acabo deixando isso um pouco de lado. Mas foi bom pra treinar, pra ver o que eu tô conseguindo ou não conseguindo fazer muito bem. E o principal que eu tava vendo de diferença entre o meu trabalho e a referência ali do anime de Dragon Ball Z. Era que era muito mais bem feito o do Dragon Ball. E eu imagino, deve ter um cara que ele pagou a faculdade dos filhos só fazendo desenho de pedra pra fundo de anime, né? Isso é incrível pensar isso. No último desenho que eu fiz do Goku, eu pedi pra vocês me deixarem críticas sobre o desenho. Que eu queria saber o que vocês acharam que eu resolvi bem e o que eu não resolvi muito bem naquela arte. E eu peguei em consideração, levei em consideração tudo que vocês me falaram. E mudei algumas coisas no meu desenho. E se você quer ver como ficou o Goku refeito, entra na minha página do Facebook ou no meu Instagram. Que tem aqui linkado na descrição desse vídeo. Pra você ver como é que ficou o Goku depois de alguns ajustes. A boa parte das críticas eram sobre o rosto do Goku. E que eu poderia ter feito de alguma outra forma a boca ou a distância entre o nariz e boca. E eu levei tudo isso em consideração. Tentei ali fazer um pequeno ajuste pra ver se eu tava dentro do foco. E agora nesse Vegeta eu tentei ali jogar todos os meus poderes. Pra tentar fazer o rosto dele não só ficar bem parecido com o Vegeta. Mas que tivesse toda a expressão e emoção que o personagem originalmente tem. E vocês podem ver que eu estou utilizando de novo aí, todo nesse pedaço aqui do começo. Foi aquele brush de Ambient Occlusion que eu passei pra vocês naquele vídeo do Goku. Vocês viram aí que eu abri essa janela de brush que você consegue acessar com o botão F5 no teclado. E eu tava usando o botão de rotacionar o brush pra fazer as pinceladas em lugares diferentes. Pra não girar a tela como foi o... Aquele vídeo do Goku. Que eu fiquei mal vendo aquilo, então eu peço desculpas. Mas eu tava testando uma técnica nova de ilustrar. Então eu acabei não me preocupando muito com o vídeo. E me preocupando mais com o desenho. E foi isso que aconteceu. Nesse daí eu tentei fazer os dois aí. Então eu não usei a rotação da tela. Tentei evitar o máximo. Pra que o desenho ficasse aí mais paradinho, mais concentrado na tela. E desse pra vocês aproveitarem melhor todo o processo aí do desenho. Esse Vegeta legal de uma das coisas que acontece quando ele fica tão poderoso. É que tinha uns raios que viam em volta dele. E como eu já tinha usado as pedrinhas naquele último desenho do Goku. Eu achei que valia a pena eu não fazer as mesmas pedrinhas aí. Mas fazer sim esses raios de Super Saiyajin. Normalmente acontece quando tá nesse nível. Uma coisa que eu não entendi muito bem das referências que eu tava vendo. Era que o cabelo do Vegeta tava quase branco em muitas das imagens que eu tava vendo. E eu não sabia se era porque era o Super Saiyajin 2. Apesar que eu me lembro que essa era a primeira vez que o Vegeta consegue se transformar em Super Saiyajin. Mas eu não sei direito. Eu não lembro mais. Faz muito tempo que eu assisti isso. Vocês podem ver o desenho do Majin Vegeta tem 15 anos. E eu nunca mais assisti Dragon Ball desde aquela época. Eu precisava reassistir. E o Dragon Ball Kai veio aí. Recontou a história toda. Eu acabei não vendo. Eu vi que tinha algumas cenas. Eu até topei com isso. Era a cena do Goku vs o Frieza. Lá na primeira temporada. Vamos dizer assim. E tinha ele... Aquela luta final deles remasterizada. Eu assisti um pedaço e achei incrível. Tava muito legal. E era um vídeo que era lado a lado. A versão antiga e a versão nova. E como eu achei interessante que eles estavam não só refazendo os traços do desenho ou alguns efeitos de iluminação. Mas eles também trocaram muitos ângulos de câmera e algumas escolhas de iluminação. Eu achei isso muito legal. Ver que os artistas tiveram, vamos dizer assim, uma segunda chance pra recontar de uma forma um pouquinho mais cinematográfica aqueles eventos. E isso é super legal. Poder dar essa segunda chance pra um desenho ter uma visão diferente. E é isso também que eu quero trazer com essa arte aqui do Vegeta. É dar uma segunda chance não só pro meu desenho. Mas também pra esse personagem do Majin Vegeta que é um personagem tão legal. E principalmente por causa do momento que o Vegeta tava nessa época. Ele tava aí. Já tinha o Trunks. O Trunks era um molequito. E ele tava basicamente vivendo na Terra com os humanos. E ele era o grande príncipe Vegeta. O rei dos Saiyajins lá. O Don. O planeta. O planeta tinha o nome do cara. E aí ele tava lá vivendo uma vidinha pacata. Então ele... Nesse desespero de ver que ele basicamente chegou no fundo do poço. Ele acabou aceitando o poder aí do Babidi. Por mais que ele tivesse sido controlado. Pelo menos ele tinha aí o seu poder de volta. E poder bater de frente com o Goku. Nem que fosse só pra sair dessa rotina. Então eu achei isso muito interessante. Essa... O... 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 O Vegeta tava em crise. Né? Basicamente. Vocês podem ver que eu tô fazendo uma pequena correção nas luvas dele aí. Agora eu tava vendo outras imagens de referência. Eu coloquei ali até uma cena onde ele explode a plateia. Quer dizer... Só aqui bancada. Né? Não tinha ninguém na plateia. Mas ele explode aqui bancada ali. E mostra que ele tá... Ele não tá ali de brincadeira. E é muito... E que ele ficou doido de vez, né? E eu vi que as luvas eram um pouquinho mais curtas. E o antebraço dele aparecia um pouquinho mais. Isso fez toda a diferença. Eu achei que não ia fazer tanta diferença assim. Mas fez bastante. E no começo dessa arte eu tava com um estilo de iluminação aí. E eu fui vendo que a cada passo que eu fazia eu tava chegando um pouquinho mais próximo do mesmo estilo de iluminação que eu tinha feito na arte do Goku. Mas aí... Mais ou menos por aí eu já tinha assumido. Ok. Vamos fazer parecido com o do Goku. Não tem problema. É o Vegeta. É uma outra situação. É um outro ambiente. Tem o céu azul no fundo. Mas tá de um outro jeito. Eu acho que tá válido. E eu fui arrumando alguns daqueles pontos que eu achava que precisavam ser melhorados. E uma dessas coisas era a forma como as sombras atingiam o rosto. Eu queria que a luz agora tivesse um pouco mais dessa tendência para a esquerda. Então eu precisava ajustar algumas sombras. Que tinha pedaço do desenho que tava com uma iluminação. Tinha pedaço do desenho que tava com outra. E apesar de elas serem parecidas e próximas ainda, né? Não tava do jeito que eu queria. Então eu fui refinando tudo isso pra poder chegar ali nesse rosto do Vegeta. Com certeza o rosto foi um dos lugares que eu passei mais tempo fazendo e acertando detalhes. No meu rascunho inicial eu também tinha feito alguns Battle Damage, né? Ele tava sangrando e com machucados. Mas isso era depois da luta, né? Quando ele já tinha começado a lutar com o Goku nessa cena aí do deserto. Então eu decidi fazer um pouquinho antes. Antes da luta começar ele tá ali pronto pra começar a treta nesse espírito daí. Uma coisa que eu também tive que prestar bastante atenção e gastar mais tempo foi fazendo os detalhes da mão. Então eu fiz uma mão, fiz bem detalhada. E depois eu tive que ir pra outra e detalhar mais um pouco. Existem algumas questões, pessoal, que não dependem muito de conhecimento ou de técnicas de iluminação ou de brushes específicos. Mas depende realmente de você ter o tempo necessário pra você definir com qualidade suficiente aquele pedaço da sua arte. Então isso é muito importante. Que você tenha também essa liberdade de dar esse mais tempo. Eu sempre tento fazer a arte o mais rápido possível. Porque eu já gastei 5 horas com esse desenho. Então você imagina o que seria um desenho mais longo, né? Gastar 10 horas num desenho só. E talvez ficasse muito bom. Mas eu também não tenho esse tipo de tempo pra gastar aqui. Eu tenho um monte de outros projetos pra fazer rolar. E um desses projetos é o meu primeiro curso de ilustração digital. Que tá chegando aí. Se você ainda quer aproveitar a oportunidade de conseguir o descontão de lançamento. É o desconto brutal. Aqui tá o link, ó. Tá aparecendo aqui em cima nessa anotação na tela. Então você pode clicar diretamente no vídeo ou no link que vai tá na descrição pra você cadastrar o seu e-mail. E eu já vou mandar pra você o desconto brutal. É quase 40% de desconto no curso Introdução à Pintura Digital que eu estou montando e tá quase no finalzinho. Falta muito pouco pro lançamento. Que apesar de eu não ter uma data certa ainda, vai ser neste mês de julho. Kakaroto, zoaram da sua cara no último vídeo. O meu desenho é muito melhor do que o seu. Seu verme maldito. E esse é o nosso príncipe dos Saiyajins. Eu adorei desenhar o Vegeta. Eu adoro a risada do Vegeta. Eu gosto. É um dos personagens favoritos. E esse momento dele, Madden e Vegeta, é um dos meus momentos favoritos de Dragon Ball Z. E eu queria trazer isso daqui pra vocês, pessoal. Espero que tenha agradado aí. Me digam se vocês gostaram. Se eu consegui acertar um pouco mais no rosto, nas proporções dessa vez. É um desafio. Eu sempre tenho um desafio aqui. Desenhar é o que eu falo. Nunca é fácil. Nunca é. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença e mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.